Em tempos de crise Eles tão se comportando Como se nada tivesse aumentado Como se o money tivesse girando Apertado só por brisa Continuam gargalhando Segunda, segunda é balada e balada Só bala e bala aromatizando Sem contar que a mulherada Se perdeu na pista De tanta bebida que tinha no meio De tantos meios que tinham na bebida Século XXI Pôs 4M tá sussurro Música Mulher money mafu mafu Século XXI Pôs 4M Música Mulher money mafu mafu Século XXI Pôs 4M tá o que? Música Mulher money mafu mafu Século XXI Pôs 4M tá sussurro Música Mulher money mafu mafu Música 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 Em tempos de crise Eles tão se comportando Como se nada tivesse aumentado Como se o money tivesse girando Afetado só por brisa Continuam gargalhando Segunda, segunda balada e balada Só bala e bala aromatizando Sem contar que a mulherada Ela se perdeu na pista De tantas bebidas que tinha no meio De tantos meios que tinham na bebida Música Século XXI Pôs 4M Tá sussurro Música Mulher money mafu mafu Século XXI Pôs 4M Música Mulher money mafu mafu Século XXI Pôs 4M tá o que? Música Mulher money mafu mafu Século XXI Pôs 4M tá o que? Música Mulher money mafu mafu Música adaptive 休息 Música 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 E tudo dando bom, tô até preocupado Até quem falou mal foi colado, meu lado Não sei se é status, vou em busca da fama Mas você que é fã, todas elas me amam 4M louco, ponte é enjoado Poste caia e eu tô voando Pacho sofista raro, no meio dos bacana Cara de bravo, perda de uma criança